Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais das molas que nós utilizamos nos nossos colchões. As molas que são utilizadas nos colchões que a Sonho Store vende são molas de dois grandes grupos. Os colchões que tem molas ensacadas e os colchões que tem molas não ensacadas, que são molas ou de fios contínuos ou molas individuais entrelaçadas, tá? Vou começar hoje por esse exemplo que é uma mola de fio contínuo, chama-se Norma Block. Existem vários nomes e patentes desse tipo de mola. São molas que têm uma estrutura rígida, normalmente a borda dos colchões com esse tipo de mola são um pouco mais firmes. Essas molas são evoluções das antigas molas bonel que se utilizavam em colchões mais simples. As molas bonel eram conhecidas por ter muita transmissão de movimento de um lado para o outro do colchão. Uma pessoa sentava na lateral do colchão, você movimentava muito a outra pessoa do outro lado. Essas molas mais novas já diminuíram muito isso, porém você ainda tem um pouco disso porque foi uma estrutura interiça, tá? Como eu falei, tem vários patentes, vários nomes para diferentes fabricantes e são molas que normalmente têm um suporte de peso que começa a partir de uns 200 quilos para cada pessoa. Duas pessoas, um colchão de casal, cada uma com 200 quilos, tá? Tem molas até com mais resistência a peso do que essa nesse grupo. Já as outras molas, grande grupo que a gente trabalha, são as molas ensacadas. Molas pockets, que já foram criadas há muito tempo. Essas você já vai acionar apenas onde o seu corpo vai encostar, tá? Você não movimenta onde o seu corpo não está. Lógico, você tem um tecido em cima, vai ajudar um pouquinho. Existem também vários tipos, vários bitolos diferentes de colchão e essa daqui é que vai dar mais conforto para as pessoas deitarem ao mesmo tempo no colchão, se não tem transmissão de movimento praticamente nenhuma para as duas pessoas. Tem suportes de peso que vão variar desde 120 quilos, os que a gente trabalha hoje a partir de 130 quilos por cada pessoa, até alguns colchões, como os da Picolim, da Kimpoil e da Vitória, que tem suporte de 250 quilos para cada uma das duas pessoas que dormem nos colchões. É o que tem mais conforto em termos de colchão hoje em dia. Para esses outros conteúdos, os sigam nas redes sociais.